E aí, beleza? Eu sou o Jô MS e hoje vamos para mais um grande jogo. Então, deixa rolar. A expectativa aumenta a cada minuto. Assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em Tiquinho Soares, vai, manda para a rede. Defesa fantástica. O Tiquinho Soares foi até bem na jogada, mas do outro lado tinha alguém que foi o melhor. Acontece. Deu o passe curto, não jogou na área. Olha, Hugo. Hugo cruza. Lá vem a bomba. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? Ele não conseguiu acertar o pé e nem o alvo. Teve uma ótima chance de marcar. Luiz Gustavo. O Rodrigo Nestor. O Wellington. Chega junto e toma a bola. Aí. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Eu não estou vendo muita ambição dessas equipes, Milton. Bom, parece até que está todo mundo meio disposto a jogar com o pé no freio. Aí. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Aí. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Recebeu em boa posição. Passe para frente. Vem o passe. Passe. Aí. Tiquinho Soares. Aí. Está em boa posição. Lá vem. Chegou nela. Passou raspando a trave direita. Deve estar meio decepcionado. Ele arriscou, mas não conseguiu acertar. Luiz Gustavo. Botou para correr. O está. Estava bem colocado. Cortou a bola. teve que devolver a bola. A troca de passes não deu em nada. Não conseguiram penetrar na defesa para tentar finalizar. meteu ali. Meteu ali. Não tem mais água. Não sei se foi por instinto ou se foi uma jogada ensaiada, planejada, preparada, treinada. Mas o fato é que o passe veio na medida certa e a finalização foi perfeita. O Botafogo passa à frente no marcador. Agora é a hora que muitos jogadores tendem a perder o foco. O técnico certamente está atento e precisa botar o time com os pés no chão e a cabeça no lugar. A metida de bola para frente. Rodrigo Nestor. Chegou bem. Recuperou a bola. Rafael. Aí. Tiquinho Soares. Ele já ia entrar com bola e tudo. Faz a bola chegar no companheiro. Domina Rodrigo Nestor. Wellington Rato. Mandou a bola direto para o ataque. A posição é boa. O Botafogo não conseguiu fazer muita coisa neste lance. Talvez se caprichar mais no passe. Aí. Wellington Rato. Bola enfiada entre a marcação. Chegamos aos acréscimos. Lucas Moura. Boa bola. Final do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Jogar mais simples, mais objetivo, com mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe no segundo tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Milton, é aquela questão se vão continuar pressionando para ampliar a vantagem mínima ou ficar esperando o adversário para tentar o contra-golpe. Ou quem sabe uma mistura dos dois que eu entendo que é sempre a melhor estratégia. Ferraresi se antecipou bem e cortou o passe. E ele chega para cortar. Rafael. Chegou pesado e fez falta. Rafael. Escapou da marcação. Cruzamento. Rafael. Rafael tentar de cabeça. Gol! Tiquinho Soares. Que golaço! E o time vai ampliando a vantagem. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Subiu e meteu a cabeça na bola. E o time mexe no placar. Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar até para empatar. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subiu com o estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Melhor coisa que aconteceu. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. Luiz Gustavo. Tem uns carrapatos ali que não desgrudam dele hoje. O pessoal já sabe que é um dos jogadores mais perigosos do adversário que não pode ficar nunca sozinho. Que nem criança. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Chutou. Essa passou longe. Ah, sei lá. O cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal. Sei lá. O jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Parece que vai acontecer a primeira mexida no time, hein? E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estrela. Dominou a bola. Pode cruzar. Chega no corpo e recupera. Dessa vez, é bom olhar para o índice de poste de bola para entender o que está acontecendo. Não tem como jogar se você não pegar a bola. Esse jogo só vai mudar se eles se dedicarem um pouquinho mais. Cuesta. Matheus Nascimento. Galeri. Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor. Nossa. Mais uma vez. O São Paulo agora está buscando mais, Milton. Já era a hora. Já tinha passado dela de tentar agredir um pouquinho mais. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Milton. Nada mais acrescentar e comentar. Manda direto para a ala. Domínio de Wellington Rato. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Substituição no time do Botafogo. Camisa 7. Rafinha. Sai para a entrada do jogador. Camisa 20. Mandou ali na marca. A cabeçada. Chegou rapidinho no rebote. Mandou para a rede. Gol! O São Paulo acorda na partida. O goleiro foi heróico. Mas nesse lance, ele não tinha o que fazer. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Eles já correram atrás do empate. O São Paulo está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Não dá para perder um gol assim agora e nunca. Fica muito difícil desse jeito. Está fazendo mágica. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora. O chute. Defesa primorosa do goleiro. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. Tira dali a zaga. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Teremos cinco minutos de atréstimo. Rodrigo Nestor. Cruzando o Rodrigo Nestor. Matheus Nascimento. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. A falta foi fora da área O juiz marcou agora Depois dessa o juiz não tinha alternativa A não ser dar o amarelo A culpa na verdade foi de todo o time Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua Deixaram a cozinha escancarada E não tinha outro recurso a não ser fazer a falta Soltou a bomba Direto pro gol Pegou bem na bola Se vai no gol entra Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor Transtornado e o comentarista mais chato Do que eu sou Não tem o menor sinal de que esses caras vão atacar Wellington Rato O juiz encerra o jogo Partida boa pra quem é fã de futebol Gostosa de assistir Mesmo sem um vencedor Tenho certeza que a torcida gostou Do desempenho das equipes Encerrada a partida O que você gostaria de destacar, Mauro? Olha, Milton Pelo que foi a partida O empate tá bom demais pros dois times Chegamos ao final de mais uma cobertura Ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão